Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do DongoCast, o único podcast para apreciação da música de videogames, feito pela única banda de canções autorais baseadas em videogames cantadas em português, a DongoDongo. Você pode ouvir nossa música em todas as plataformas de streaming e conferir alguns de nossos trabalhos entre as musicais de videogame e nosso primeiro EP autoral super inspirado no gênero chamado SuperDongo64 ou nosso álbum Geleia com músicas que fizemos para jogos e game jams e muitas outras músicas mais. Mas agora você vai nos ouvir conversando sobre a trilha sonora que talvez nem precise de apresentação. Se você joga videogame no Brasil, é quase certeza que você ouviu falar do jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time para o Nintendo 64. Muito já foi dito sobre esse jogo clássico e icônico, mas o foco de hoje é tentar dizer algo sobre a importância da música na criação de um jogo como esse e como a passagem do 2D para o 3D é mais responsável do que parece pelo jeito que a música funciona nele. Vamos embora? Bora! Aliás, sobre essa abertura, por que só pessoas que jogam videogame no Brasil? Porque o nosso público são pessoas que jogam videogame no Brasil. Ah tá, mas ele é igualmente importante no mundo inteiro, né? Sim, mas é que como o nosso público é brasileiro... Ok, ok, ok. Como o nosso público é brasileiro, é meio que é isso se você... Eu achei que talvez, sei lá, Zelda tivesse sido proibido em tipo 80 países. Não, mas é mais a ideia de que... Não tem gente que... Ou seria muito difícil alguém que gosta de videogames, que chega a escutar um podcast como o nosso não ter conhecido ou ouvido falar de Zelda Ocarina of Time. Sim. Eu acho que é um jogo que tá aí no centro do... De tudo, né, velho? Pelo menos o que se refere à nossa cultura de consumir e fazer jogos, tá lá na vida de todo mundo. Eu comecei a tocar música. Eu já falei isso em uns 20 podcasts, umas 30 lives, eu comecei a tocar música por causa desse jogo. Tocar piano por causa desse jogo. Se não fosse esse jogo, eu não teria começado a tocar piano, porque eu fui tirar Song of Storms, porque eu gostava muito de Song of Storms. E se você não tivesse ido tocar piano, se você não tivesse ido naquele ensaio fatídico, eu não teria conhecido você, a Dongo Dongo não existiria, não estaríamos fazendo esse podcast. Então esse jogo é responsável. fotográfico, né? Eu fiquei pensando se eu devia ter feito ele mesmo, achei muito expositivo, mas eu fiz mesmo assim. Mas é que fotografia você precisa trabalhar com exposição, diafragma, essas coisas, né? Exato. E se não fosse pelo Zelda, eu nunca saberia como me expor do jeito que a princesa Zelda inventou de se expor, assim, sabe? Não. Vestir como eu quero, como eu me sinto por dentro. Ah, claro. Porque ela, ela... Spoiler! Ela se veste de ninja. Spoiler! Não é ninja. É, mas... Tá bom. Tá bom, é um ninja. É um shinky. É um shake. Ela se veste de milkshake. Não, brincadeira. Exato. É... Por falar em shake, né? Você sabe o que o shake segura? Nas cenas do jogo, onde ele aparece, ou ela aparece? Uma... 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 Uma harpa. Uma harpa. Então é um jogo que tem muitos instrumentos musicais. Uma lira, na verdade. É verdade. Tem muitos instrumentos musicais, tanto que o nome do jogo é um instrumento musical, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque não sabe, ocarina é uma flauta. É uma... É uma... É uma flauta. É uma flauta. Elas viram que é uma ocarina, né? É, você sabe que é uma ocarina. Eu descobri que era uma ocarina por causa desse jogo, não sei vocês. Sim. Mas tem vários tipos de ocarina que tem formatos bastante diferentes daquele, inclusive. Tem. É... Questão, né? Eu acho que é importante primeiro a gente reconhecer... Os episódios que eu tenho feito com o Dani, a gente sempre fala um pouco sobre o excesso de... De elogio dos jogos, né? Porque os jogos são bons, as trilhas são boas, e a gente meio que faz o anúncio no começo de que a gente traz o... O jogo porque a gente acha ele bom, é a música boa, então... Ah, não esperem críticas. A gente vai pular a etapa... Visão cega 100%. Não, não é nem a crítica. A gente pode até fazer a crítica, mas a gente vai pular a etapa, a gente fica 15 minutos falando só bem, e vamos já cair um pouco pra análise e começar a conversar um pouco sobre... Justo. Caralho, que jogão, que jogo foda, que jogo bom, pronto, foi. É isso, acabou. Já tá por sentado que... É isso. Mas acho que também faz parte trazer um pouco pro ouvinte... É... O que que tá como ideia por trás do DongoCast, né? Porque quando você para pra ler sobre... Sobre a música do Ocarina of Time na internet, ou ver algum vídeo, muito no que é análise musical, tá focada na teoria musical, né? O que que... Qual é a função harmônica que aquela música tá cumprindo, é... O que que aquelas... Os acordes estão fazendo, relação com a melodia, o arranjo, blá, blá, blá. Tudo isso é muito importante. Mas nunca foi o foco do nosso interesse aqui. Então... Aliás, porque tem muita gente que faz isso melhor do que a gente... Ah, não. Com certeza. Na internet, em qualquer outro lugar. Podemos até deixar uma lista dos lugares em que a gente sabe que tem muita coisa muito boa. Mas o nosso interesse aqui é um pouco... Ver a importância que a música teve nesse jogo em desenhar quase que tudo. Importância simbólica. É, importância simbólica, narrativa, emocional, de jogatina, de gameplay... E é o que acaba afetando o gameplay também, né? Não só porque você toca o instrumento, mas porque tá tudo tão bem entrelaçado através da música que o Ocarina of Time era um episódio que eu sempre quis fazer ou desde o começo de pensar no podcast eu queria fazer porque ele amarraria muito dessas coisas... Ele amarra muito dessas coisas através da música. Eu acho que é um jogo fascinante por causa disso. Tanto que é isso. Tem um instrumento musical no título. Nenhum outro Zelda tem um instrumento musical no título, eu acho. O Wind Waker não é o nome do instrumento, mas é o instrumento. É o nome dele, é o nome do instrumento. É que é tipo... É que tipo é o instrumento, mas é que tipo assim... Eles não chamaram tipo a vara mágica. A vareta de condução mágica. Eles chamaram... Deram um nominho... Deram um nome Roberto, que no caso é o Wind Waker, pra ela. É, o Espertador de Ventos. É, mas... Mas eu tenho uma opinião que raramente me falha, que é que todos os melhores Eldas têm música enquanto um elemento integrante. Tipo... Ocarina of Time, Wind Waker... O Twilight Princess, ele tem como lobo, é um dos mais chatos em termos de música. Mas por exemplo, o Spirit Tracks, ele é basicamente o Phantom Hourglass que deu certo, que os dois são pra DS, só que o Spirit Tracks é bom. Igual o Phantom Hourglass. E tipo... E qual que é a diferença? O Spirit Tracks tem uma flauta. Uma flauta pan. Pra você fazer... Sabe? Então, eu acho que quando tem música... A gente não tem nenhum jogo ruim de Zelda. Ou tipo... Tem poucos jogos ruins de Zelda de forma geral. Mas não tem nenhum jogo, assim, dos piores de Zelda que tem um instrumento pra você tocar. Eu acho que vale lembrar que o Ocarina of Time é o quinto Zelda. Né? É... É o quarto pra consoles. É... E ele aparece logo depois do A Link to the Past, né? Na real, ele é lançado depois do A Link's Awakening, que também tem muitos instrumentos musicais. Mas, tanto... Todos os Zeldas anteriores, o instrumento, ele mais era um item de transporte. Né? Que... Transportava automaticamente. E é isso, né? É... O que o Ocarina of Time faz, além de te inserir o instrumento... Né? Não é uma coisa novidade trazer a ocarina. Tanto que a ocarina volta. Né? O instrumento, como ele é lançado no Link to the Past, ele é uma ocarina lá dentro. Ou é uma flauta, né? Mas... Era uma ocarina mesmo. Mas é um desenho de ocarina. Flauta tem outros. É que eu acho que ele foi traduzido como flauta no inglês. Mas no japonês ele é uma ocarina já. É que no... Se eu não me engano, no Minish Cap tem um que é uma flauta. E o formato é uma flauta mesmo, assim. Mas é exceção. É. Eu não sei se no Minish Cap eu acho que é outro. Mas de todas as formas... É... O primeiro Zelda tem uma flauta. O primeiro, o primeiro, o primeiro. É. Tem? Uhum. Eu usarei o primeiro Zelda. Não lembro de uma flauta. Sim. Você usa... Tem um inimigo que tem forma de orelha, você toca a flauta pra... Pra assustar ele. É verdade. Um inimigo em forma de orelha é bom, né? Ele não é um rato com orelhas grandes, alguma coisa assim. Mas é uma flauta, não é uma ocarina. Mas de todas as formas, né? Trazer um elemento que já faz parte do imaginário Zelda, né? No começo da franquia. É engraçado que quatro já é bastante jogos de uma franquia, né? De uma série. Mas é bem no começo em relativo a onde a gente se encontra no presente. É, pra muita gente é o primeiro. Ocarina é o primeiro jogo de Zelda. Mas ele recupera, ele recupera e estabelece muitos padrões musicais do que é um Zelda, porque ele também bebe muito da fonte do Link to the Past. Então a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu queria só chegar no fato de que a ocarina é tão central no jogo que a decisão de fazer uma... de usar uma ocarina como elemento central do jogo, ele vem antes de qualquer música tá escrita, né? A ideia de que o instrumento, você não simplesmente aperta o botão, usa o item e transporta que o jogador tenha que lembrar das melodias e tocar esse instrumento. Tudo isso criou uma série de restrições pro compositor, o Koji Kondo, em termos de composição. Tanto que é um desafio enorme de fazer 14 melodias memoráveis. muito memoráveis, usando só cinco notas. Né, que são os quatro botões C's, amarelos do controle do Nintendo 64 e o A. É isso. O desafio que botaram na mão do cara. E mesmo assim ele conseguiu fazer algo que fosse central pra tudo. Jogo inteiro. É, de certa maneira, essas melodias, elas não aparecem só... Elas também são memoráveis, não porque a melodia em si é composta pra ser memorável, que é, elas são cantáveis, fáceis de lembrar, mas elas também estão atreladas a aspectos emocionais dentro da narrativa do jogo. Né, por exemplo, a Saria Song, que é uma das primeiras músicas que você aparece, ela não só é a música de um espaço, ela está atrelada a uma personagem, que é a personagem que te ensina essa música, que é a melhor amiga do Link. Então tem aí uma relação entre as personagens e você, como jogador, se aproxima disso, né? E isso como compositor, ou como quem para pra ler a função da música dentro de um jogo como desenvolvedor de jogos, isso é uma ferramenta muito interessante, né? De você ajudar o seu jogador a lembrar de uma melodia que ele vai precisar pra abrir outras portas dentro do jogo, né? Com um aspecto narrativo emocional. Eu acho isso genial. Genial. E eu acho que tem uma outra questão, até mais técnica e genial, que acontece no jogo, que as músicas, elas não são só memoráveis, como elas são memorizáveis. O que eu quero dizer com essa diferença? É que você percebe que tem uma estrutura no jogo que te ensina a tocar ocarina sem você perceber que ele está te ensinando a tocar ocarina. Ele começa com melodias mais simples e que normalmente são só três notas que se repetem duas vezes. As músicas sempre têm seis notas pra quando você vai tocar, né? E aí, todas as primeiras são só três notas. Quando você é criança, conforme você vai avançando o jogo, é muito interessante que ele vai tocando músicas com mais notas variadas, mais difíceis de memorizar. E até músicas com melodias menos, como é que eu diria? Intuitivas. Menos intuitivas, exato. Menos intuitivas. Por exemplo, o Templo das Sombras, né? Que é aquela música super dark. Não, esse é o do espírito. É? Esse é bem mais memorável. É tão memorável que eu não lembrei. É só um... Porque esse... Eu acho que vocês não vão ouvir meu piano, mas dá pra ouvir no gravado, talvez. É a mesma que eu toquei. É um... Exato, mas esse é... Eu toquei o que você tocou. Ah. É só um acorde menor. A outra é... É. Peraí. É isso. Meio estranho isso, né? É. Primeiro que eu ia cuidar com os palavrões. Eu vou ter que te censurar. Desculpa. Vou ter que te censurar de novo. Mas tudo bem. É. É verdade. Que é mais esquisito. Que vai só... É o quarto? Tem pelo terceiro? Acabei de jogar essa... Porque o primeiro é o da Floresta. É. É o quarto. É o quarto. Primeiro Floresta, depois Fogo, depois Água. Sombra, Espírito. É. Eu... Honestamente, em termos de música, pra mim essa poderia ser a última música. Eu acho que ela é mais complexa de memorizar. Mas ela tá... É. Porque a outra... Ela, de certa forma... Ela só usa três notas também, né? Mas ela varia a ordem também. Mas ainda assim... De forma geral, ele segue mais ou menos uma estrutura. Tanto que a última música que você aprende quando você é criança... É a Song of Time, né? Que é a primeira que fica um pouco mais complexa em termos de aprendizagem. Sim, é a que introduz a letra A, né? É. Acho que é isso. É. A primeira é introduzir a letra A no... São só três notas também. Mas, tipo... Antes eram sempre três notas repetidas. Então... É. Por exemplo, Zelda Zola Vai. Mas também... Mas também é uma música que você já ouviu, né? Não. Ah, ou Song of... Song of Time? Você já ouviu? Ah, você ouve no templo, né? É. Ele te introduz a música antes de você aprender ela também. É. Também. Também tem isso. Eu acho que a única que ele não te introduz pra você ouvir, assim, explicitamente, é a Song of... Of... Sam... A... 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 Samsung? Samsung. Mas a Samsung tem logo que você entra em Hyrule Field? Eu sei. Mas ela não te introduz explicitamente. Eu acho que isso é uma coisa super interessante, inclusive. Porque é uma melodia que te introduz calma, né? Se você tá atravessando o campo e você passa a noite, a primeira coisa que você escuta é esse jinglezinho. Quando amanhece. Só que você só vai descobrir que esse jinglezinho é uma música que vai fazer virar o dia a hora que você descobrir a música. Que não é muito intuitivo. Ah, mas até aí você não sabe que a música do Temple of Time é a que você vai viajar no tempo. Talvez... Ok, talvez o nome indique. Mas ainda assim, a música que amanhece é a música que... É verdade. Eu acho que uma tá quase tão bem introduzida quanto a outra. Mas se você pensar, todas as músicas de templo não tiveram introdução nenhuma. É, é que eu tô querendo dizer mais no sentido de... Existe um espaço onde a música do Song of Time toca o tempo todo. Sim. É, então é fácil atrelar a música daquele espaço com a função que ela vai ter lá. E você praticamente vai tocar só lá, né? Depois tem só umas pedras mágicas que aparecem no caminho que você usa, mas... Mas é um espaço que você vai, ele é misterioso, você sabe que você tem uma missão pra colocar uma coisa lá. O Samsung é um segundinho no começo de outra faixa que só acontece no amanhecer naquele lugar específico e porque se você toca lá, ela te dá um... É tipo, o perigo acabou, né? Pelo menos eu... É uma coisa que eu... Parando pra pensar no jogo, é uma coisa que me passa. Mas é interessante isso que você falou, de existir uma progressão do jogo te ensinando a tocar, que também tem a ver um pouco com a história dele, né? É uma criança virando um adulto. Forçosamente. Forçosamente. Fazendo cada vez mais coisas. Tanto que a sua primeira missão é voltar pra um lugar, né? Como adulto, é voltar pra floresta e ver aquilo, o seu lugar infantil roubado de você, né? Destruído. Destruído. E você volta pro lugar onde você aprendeu uma das primeiras músicas pra aprender outra. Eu acho isso muito fascinante também. Eu acho que... É, é um lugar onde você aprende duas músicas, né? Uma como criança, uma como adulto. E existe uma diferença muito grande na forma... E o que você aprende lá, você fala, opa, agora virou de verdade, né? E eu acho que é incrível como o jogo faz parecer que você viveu tudo aquilo mesmo. Nesse sentido, ele é muito imersivo, mesmo com os gráficos poligonais dele, porque antes de você sair da floresta, o Antônio até já falou, você aprende Sariya Song, né? E aí, tipo assim, quando você volta, sete anos depois, você tem que tocar a mesma música pra provar que você era amigo da Sariya. É verdade. Então, tipo, tem muito... Eu acho muito legal a forma como ele usa a música pra comunicar memórias. E memórias... É engraçado, a gente tem memória afetiva do jogo, porque a gente conhece as músicas, mas dentro do próprio jogo, os personagens têm memórias afetivas de lugares criados. Então, você se mistura muito facilmente com o personagem. Especialmente um personagem que só faz... E coisas do tipo. É verdade. Você também toca... Você toca uma música que faz um cavalo gostar de você quando é criança. E quando você volta, sete anos depois, você toca uma música que faz o cavalo lembrar de você. Então, a música se torna um meio de comunicação dentro do próprio jogo, é algo que explica mais do que palavras. Porque, inclusive, se você só tenta falar, você não consegue. Você precisa tocar música. Em termos totais removidos da emoção e da narrativa, em termos de programação, talvez, a música... O elemento musical funciona como todo o resto das coisas no Ocarina of Time. É uma chave que abre um cadeado. Exato. Mas é uma chave emocionalmente carregada, né? Com história por trás, com isso que você está trazendo. Exato. Como é o caso de você... No segundo templo, né? O jogo já começa assim, né? Que o segundo templo que você vai, você já precisa tocar duas músicas. Você precisa tocar Azial Dalalabai pra provar que você tem relação com a família real. E ainda tocar Saria Song porque o cara tá tristão. Então, o jogo já te também força... Você precisa de duas músicas pra passar de uma... Conseguir um objetivo só. Não era... Não era quando você era criança que você fazia isso? É, mas é isso que eu tô falando. O jogo começa nesse ponto. Ah, eu tô confundindo com... É que o segundo templo do criança é no mesmo lugar que o segundo templo do adulto. Exato. É, mas é. É, exatamente. O terceiro templo também é a mesma coisa. Precisa cantar a música pra se provar. Então, é engraçado como a música tem o poder de invocar coisas que não estão lá. Que nem linguagem, né? Mas... Eu falo uma árvore, eu não preciso trazer uma árvore pra você saber. Eu falei árvore, você imagina uma árvore. A música é a mesma coisa. Pode comunicar várias coisas. Claro. Memórias. E é isso. Em termos de gameplay é uma coisa super robótica, talvez. É... Sem emoção, chave que abre porta. Mas eles têm a brilhante ideia de carregar a porta e a chave de... Baterias emocionais. Muita emoção, né? É uma história... É... Que também, como criança, talvez, se você joga como criança, se identifica um pouco com essa adolescência forçada. Sei lá, pra mim o jogo tem muito disso, de ser... É difícil crescer. É. É, e assim, não é só difícil crescer, mas é difícil ter... Que o crescimento te roube de uma certa inocência, né? Que talvez deveria existir lá como adulto, né? Mas, enfim, eu acho que nesse sentido... É um jogo cheio de personagem, né? E os personagens estarem atrelados com essas músicas. Você tem aí... Quests super memoráveis, super icônicas. Não vou deixar de mencionar a quest da Song of Storms. A Canção das Tempestades, que é a que você usa pra fazer chover. Ela tem uma utilidade no jogo. Não, mentira. Ela tem duas. A primeira é fazer abrir o poço. E a segunda é fazer abrir buracos. Se você toca Song of Storms em algum lugar, você abre alguns buracos. Mas a primeira função... É uma puta música. É. Mas ela... E ela tem, talvez, acho que a quest... Minha quest favorita no jogo inteira. Pelo simples fato de que ela é rodeada de... Ela explora alguma coisa da viagem no tempo que o resto do jogo não explora. Sabe? Você ir como adulto, aprender a música que o cara fala... O moleque veio sete anos atrás, tocou essa música e estragou tudo. E estragou tudo. Aí você vai lá e fala... Eita, agora que eu aprendi, eu vou lá tocar. É, ele te ensina a música que o moleque tocou. É. E aí você fala... No passado. Que moleque foi esse? Se eu toquei e ele aprendeu... Como surgiu a música? Como que ele me ensinou? Exato. Eu acho que é uma coisa que o resto do jogo não explora muito. Então... Mas esse é o paradoxo de Bootstrap na Veia. Que é tipo, basicamente... Você tem... Você não sabe quando é a criação de alguma coisa numa linha do tempo. Você é tipo assim... Eu vou usar um exemplo que tem no... Pra quem quiser assistir Dark. Acho que não é muito spoiler o que eu vou falar. Eu vou falar do livro, né? Acho que não é super spoiler. Enfim. Basicamente tem um cara que escreveu um livro. Só que ele não sabe que ele escreveu um livro. Ele só sabe que tem o nome dele. Porque ele no futuro trouxe pra ele no passado. E deu o livro pra ele. Eu não lembro se era ele mesmo. Mas alguma pessoa do futuro deu o livro pra ele no passado. E aí ele do passado em algum momento dá esse mesmo livro pra essa pessoa. Que ele não saberia que iria voltar no tempo do futuro. E trazer de volta pra ele. E tá com o nome dele. Só que ele nunca escreveu aquela merda. De onde surgiu aquela merda? Ninguém sabe. É uma complicação de voltar no tempo. Porque talvez você voltar no tempo faça parte do tempo em si, né? E essa é uma parte necessária. Mas até aí eu... Fora disso... Não se explora muito, né? É, eu acho que o jogo... Ele deixa... Eu vou falar que ele deixa a desejar. Porque ele, na verdade, ele explora bastante a passagem do tempo. Mas talvez ele não explora tanto a saída do passado pro futuro. Como um jogo que a gente acabou de falar sobre. Como o Chrono Trigger, né? Você tem várias quests que dependem da viagem do tempo. E você deixar um item num lugar e esperar. Né? E ele faz essas coisas na jogatina. Mas o que eu acho interessante é que, pelo menos... A quest mais interessante, que mais explora... A viagem no tempo, tem uma música enfiada no meio. Que eu acho... De ouro. De ouro, de ouro, de ouro. Qual? Mas... É essa, do Song of Storms. Ah, tá. Ok. É essa. Mas sabe que eu acho que... Tem duas coisas. Primeiro, eu acho que... Ele não explora tanto essa coisa do tempo. Porque eu acho que nem é o objetivo. Eu lembro que eu tava vendo sobre o desenvolvimento do jogo. E por que ele inventou a viagem no tempo? O Koji Kondo, não. O Shigeru Miyamoto, né? Que é o criador. Ele falou, mano... O meu objetivo... Eu quero ter um link criança e um link adulto. Ele pensou isso... No mesmo jogo. Ele pensou isso antes de pensar na viagem no tempo. Eu vi uma entrevista que ele falava isso. Então, tipo... A viagem no tempo, eu acho que tá mais aí... Pra linkar duas vivências que ele queria passar no jogo. Claro que a forma como ele ligou narrativamente também é importante. Que é de você ter a infância roubada realmente, né? Eu acho que ele vai mais nesse aspecto simbólico. Segundamente, tem uma coisa que eu parei pra pensar de um paradoxo que ele deixa em aberto também. Que é meio a casa do lago. Você assistiu a casa do lago? Não. A casa do lago não faz sentido nenhum. Por que que acontece? Faz muito tempo que eu vi, tá? Eu tinha, tipo... Sei lá, uns oito anos. Mas tem duas pessoas que tão morando na mesma casa. Um homem e uma mulher. Só que eles não sabem que tão morando na mesma casa. Porque eles tão morando em momentos do tempo diferente. Só que, tipo assim, ele coloca uma carta no correio e chega pra ela no futuro, quatro anos depois. Só que por algum motivo, quando ela coloca a carta no correio, volta pra ele quatro anos antes também. E eles meio que se combinam quando eles vão se encontrar em alguma... Porque eles se apaixonam por carta e tal. Mas, enfim... Mas acontece uma coisa bem parecida em Zelda. Que é que quando você pega um piece of heart... Que é, tipo, uma coisa pra te dar vida, pra quem não jogou. Mas acho que quem estiver ouvindo jogou. No futuro, ele some no passado. O que é esquisito. Tem um em cima da... Sabe, lembra daquele que fica em cima da caverna Goron? Aham. Você pega ele adulto. Porque você planta o feijão e sobe em cima. Mas ele tá desde você criança. Inclusive, eu acho que tem um jeito de você pegar a criança. Sim. E aí não vai estar no futuro. Faz sentido. Porque você pegou no passado. Mas quando você pega no futuro e volta, ele também não tá lá. E assim, eles têm que fazer isso. Porque senão você vai ter um coração, uma vida a mais. Mas eu acho que podia ter uma pegada de, tipo... Você ter 21 corações e 1 quarto, assim. Só pra, tipo... Claro. Você zoou o tempo, saca? Entendi. Mas aí, talvez... Mas, de certa forma, ele é coeso com bootstrap. Porque não tem nunca um objeto duplicado, né? É sempre uma mesma coisa que viaja pelo tempo. Então, sei lá. É. Voltando a falar de música. Voltando a falar de música. Eu não. Eu adoraria continuar conversando sobre a música. Não, eu sei, eu sei. É um podcast sobre música. A gente não resiste. É. E voltando a falar, então, eu acho que é bacana a gente... Que é uma coisa que eu comecei a pensar muito depois que a gente fez... A gente já falou de O Crown of Time antes. É... No episódio de música de batalha. E só pra retomar o meu ponto, escute o nosso episódio sobre música de batalha, que é espetacular. Mas, em particular, uma das coisas que me... Lembrando da música de batalha do O Crown of Time, me fez pensar... Poxa, os Zeldas anteriores não tem música de batalha. Todos os Zeldas depois, todos os Zeldas 3D tem música de batalha. Mas por que, Antônio? Na minha hipótese, é porque na passagem do 2D pro 3D, como a percepção do espaço muda, você não tem mais uma visão zenital de cima completa do espaço. Você tem uma visão limitada e você não consegue ver o que tá no seu entorno. O som adquire um papel muito importante de comunicar o que você não tá vendo. Né? É... Tanto que existem certas mecânicas que o jogo não adapta direito. Por exemplo, aquele lever, que é uma armadilha de chão que fica se mexendo. Não lembro. Tem várias partes do jogo, que é uma armadilha que se você passa na frente... Ah, sim, sim, sim. É, realmente. Tem muitas coisas dessas. Dava muito mais certo em 2D, né? É, você consegue ver, você consegue mapear o espaço e falar, beleza, é isso que eu preciso fazer. Em 3D isso é meio truncado, eles meio que tão aí descobrindo quais são as... Como traduzir, né? Essas coisas pro 3D. E a música de batalha, ela vem porque você entra numa sala cheia de inimigos, a música vai falar. Você tá em situação de batalha. Então ela separa duas situações, né? Eles tiveram um pouco de dificuldade de... E com certeza... E óbvio, não só pelas limitações de hardware, mas de... Os caras estavam inventando o videogame 3D ali, né? Sim. Mas... O jeito que eles encontraram foi criar uma música pra te falar, ó... Presta atenção... Ainda tem bicho aqui. Tem bicho aqui que você não tá vendo, né? Daí tanto que uma vez que você... Ou você também está vendo, mas caso não tenha visto... Tem bicho aqui, né? Inclusive o que mais acontece é... Você tá escutando a música e fala... Mano, não tem nada. Aí tem um... Um quise. Um morceguinho lá em cima. Um quise. Um quise. Lá paradão. Aí você fala... Porra, cara. Acabou minhas flechas, mano. O que eu vou fazer? Aí você... É isso. Mas... Mas é que eu realmente... Eu... Eu... Eu tenho essa hipótese. Eu acho que... Tá um pouco nesse lugar, né? Eu acho que... A diferença dos outros Eldas, as músicas não só... Não só mais representam espaço. Inclusive elas representam mais espaços ainda. Porque esse é um jogo que tem mais música de espaço ainda. Que antes as dungeons também tinha uma música só pra todas. Uma única, né? Esse tem uma música pra cada dungeon. Mas também situações. Então situação de perigo. Situação de... Basicamente batalha. É isso. E mais importante, personagens. E personagens. Não sei se mais importante. E espaços específicos, né? Porque... É verdade que as dungeons de um jogo como A Link to the Past, por exemplo... Elas meio que se misturam. Elas são... Elas são mais parecidas entre si. Mas elas são diferentes também. Essa é que é a questão. Né? Mas num jogo como A Link to the Past, você também tem uma música pra tudo. O que não é cidade e castelo. Né? Tipo... A única música de espaço um pouco diferente que tem é Kakariko Village. E a floresta, antes de você pegar a espada, a Master Sword. Né? É isso. Depois... Tanto que é uma trilha de, sei lá, meia hora. Tudo que dá A Link to the Past. Já o Cranftime tá ali rascando as duas, sabe? É, até porque aí tem as limitações de hardware, né? Eu não sei quanto que isso não entrou também. Não, lógico. Ou limitações mesmo de, tipo assim, quanto dinheiro eles tinham, né? Ó, tem dinheiro pra fazer essas músicas. É, é o mesmo compositor também, né? Sim. Então não é limitação de criatividade. Mas eu acho que tem muito do que tá ali. Sim, existem essas restrições, mas também é porque é um jogo com uma história um pouco mais complicada. Ele tem cutscene. Então tem música pra cutscene. Tem... É isso. Ele é um jogo mais... Inclusive super linear, né? E ele tem uma narrativa e ele cria uma trilha pra isso e sai correndo, sabe? Ele pega as coisas que A Link to the Past fez e melhora e... É, A Link to the Past, ele parece que não é tão linear porque o mundo é aberto, mas ele também é meio linear, né? É super linear. Você tem que ir em um templo de cada vez, né? Sim. Tudo bem que ele te dá mais ou menos uma escolha de ir pra cada templo na ordem que você quiser, mas ele é super linear. Dá? Você não precisava de certos itens pra ir em cada templo? Não dá pra você ir fazer uma ordem meio que livre, assim. É que ele te joga, ele te joga um numerinho, né? No mapa. Mas de todas as formas, na passagem do 2D pro 3D, eu acho... Bom, eu tenho essa hipótese, mas também tem uma coisa que foram introduzidos sons de inimigo. Porque A Link to the Past não tinha sons dos inimigos, né? Os bichos não faziam sons quando te atacavam. Você conseguia enxergar, né? Então o jogo também precisou te dar uma telegrafia do que o bicho tava por fazer. Antônio, você sabe que bicho eu sou? Ser humano. Droga, acertou. Eu sou um Deco Scrub genérico. Ah, certo. Agora eu escutei o som na minha cabeça. É mais ou menos isso, eu acho. E eu acho que é uma coisa muito interessante pra se pensar, né? O que que é, de repente, ter que introduzir... Sons pra um inimigo, né? Um grunhido, uma exclamação, né? Expressão de dor também que eles têm quando você bate. É, ter esse tipo de feedback, né? É um... Tanto que isso meio que amarra um pouco com o meu próximo ponto. Que é, talvez pela forma como a câmera funciona, é um jogo que tem um pé um pouco maior no realismo. E eu falo esse... É pra época? Eu falo esse realismo com muitas aspas. Porque Zelda nunca foi uma série realista. Ela sempre foi muito estilizada. Mesmo no... Na tentativa mais realista da série, que talvez seja Twilight Principes... Principes... Twilight... Twilight Biceps e Treceps. É isso que eu ia falar. É onde o Link virou um maromba, assim. Agora ele mata todo o bicho com um soco só. Virou um punch Link. É... Foda-se Master Sword. Master Sword é pra quem não se vira no Master Punho. É isso mesmo. É... Mas o que eu tava falando... Sobre... É, o realismo, né? Isso. Então, apesar de o jogo também fazer um esforço de trazer melodias apresentadas no Link to the Past, e a música clássica do Zelda, é... E ter essas composições épicas e bombásticas, ele também cria muita música ambiente. Né? Que é uma ambiência de caverna. Ou uma ambiência ambiente não realista, como a de Doodongus Cavern, que é mais uns gritos de fundo. A do... Do Force Temple também. Force Temple. É do caralho. É o eco do grito do Link. Né? Meio que nesse espaço... É o eco do grito do Link que eles usam? É aquela vozinha isso? Eu não sabia. É. É um eco de um... É um eco... Porque isso meio que espacializa. E a ideia de que, nossa, eu entrei, e o meu som tá reverberando nesse espaço, nessa arquitetura que ninguém sabe pra que que serve. que bizarra, que tem referências à família real no meio, sabe? E ele trabalha isso e começa a criar uma narrativa do que aquele espaço pode ser, né? E é muito bem ligado, né? Porque, tipo, é basicamente... Alguém fala, olha, tem um templo que é sobre uma floresta que foi amaldiçada por espíritos. Faz uma música. Essa é a música de um templo da floresta que foi amaldiçada por espíritos. É, tipo... Não tem como imaginar outro som que sai desse lugar. E é engraçado, né? Porque eu acho que nenhuma música de dungeon adulto, ou criança também, nenhuma delas é bombástica, né? Não, mas eu acho que não é pra elas serem. Então, é isso que eu queria... É esse o ponto que eu quero chegar, né? Porque uma das coisas que define música de Zelda é... O bombástico é essa escala... É isso, o místico, o lendário. E aí você chega nas dungeons e elas são super memoráveis por causa da trilha, né? Temple of... Water Temple, aliás, tem música... Tem uma música também ambiente, um pouco mística, com uma harpa meio... Blom, 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 blom no fundo. Todo mundo sabe que isso é água. É. Além de narrar isso, é que eu tô... O ponto que eu quero chegar é que essas... Talvez pela mera vez a série Zelda escapa de uma convenção do bombástico, né? E ela entra num lugar um pouco mais sutil, talvez um pouco realista, porque ele tá preocupado em criar uma ambiência. Não só uma trilha musical que acompanha a aventura de um aventureiro, ele também insere dúvida. Que eu acho que isso é muito legal em termos do que eles estão fazendo em narrativa também. Com aquilo que a gente tava falando da infância perdida, blá, blá. Você chegar numa adultez, e numa adultez que você perdeu sete anos da vida, é uma criança de sete anos num corpo de dez... Solve ecos. De quatorze. Sabe? É uma de... De quatorze? Ele tem dezoito. Na verdade, é uma criança de dez... Ele vai de onze pra dezoito. É. É isso. É num corpo de dez... É. Enfim. Mas é a mesma... É o que eu tô dizendo, né? Imagina que problemas... Quanto terapia o estapêutico não vai lucrar em cima de uma pessoa? Cara, e tem muito cara de dezoito com uma criança de dez dentro de si. Cara, tem muito cara com cinquenta com uma criança de dez dentro de si. Ai, ai. Nem me fale. Mas... Mas é o... Só pra eu terminar o meu ponto, que... É... É isso. Eu acho que, inclusive, ao trazer as músicas que o A Link to the Past apresenta, como... É... O jingle da... De quando você pega Master Sword, tá lá. É... Kakariko Village veio de lá. Zelda's Lullaby. É... A... Só que não associado a Zelda, mas se não as outras... princesas, né? Damas e princesas. É, eram damas, né? E... E... Como fala? A música da Fairy Fountain, que é a abertura do jogo, da tela de seleção de coisa. Sim. Tá tudo lá, e ele traz essas ideias de volta pra começar a estabelecer o que é um canon de música zeldiana. E ele ainda adapta e consegue botar essas coisas dentro de um campo talvez um pouquinho mais realista, assim, né? É... E você tem que pensar... É engraçado pensar também que Zelda's Lullaby já existia antes, né? A música normal era... Bem que nem tá no Karina, quase não muda nada, muda só os timbres que eles usam. E... É uma das músicas que você toca com o Karina, né? Então faz você se perguntar se quando ele tem aquela limitação que a gente falou, que ele só tinha cinco notas pra escolher, três já estavam definidas pra Zelda's Lullaby, né? Claro. Porque é... Essas três já estavam contadas, provavelmente... Ou não dá pra saber se na verdade ele começou a fazer as notas, viu? Olha, essa música encaixa, vou aproveitar e colocar ela. Não tem como saber a ordem, mas dá pra fazer algumas suposições interessantes. Sim, total. Mas eu queria tocar num ponto, na verdade, porque você tava falando sobre a ambiência, sobre a coisa mais realista. Uma coisa que eu... Eu... Vou falar a verdade, eu não sei dizer se outros jogos de Zelda já não fizeram isso antes, mas eu não lembro jogando Link to the Pest e o primeiro jogo. E jogos antigos normalmente não tinham isso, mas nenhum deles explorou o silêncio. Só não ter música. Não o silêncio total, né? Ter ambiência. Eu não lembro de algum outro que realmente tinha uma hora que não tocava nenhuma música. E em Zelda Ocarina of Time tem momentos muito importantes em que isso toca. Quando você é criança e você tá deixando a floresta pela primeira vez, a sua melhor amiga ela vem te dar tchau, né? E vem falar pô, você vai embora, né? E aí é triste, tenso e não tem nenhuma música. Só ouve os pássaros e a floresta e o vento, assim, faz a despedida ser muito mais intensa do que se estivesse tocando alguma música, provavelmente. Sim. Há alguns momentos também quando você volta a ser adulto e você só sai do templo e você também só... E você vê tudo aquilo destruído. Não tem mais a música... Não só não tem a música bonita tocando antes, como não tem nada, assim. Só tem monstros e bichos e coisas destruídas, sabe? E ambiência suturna. Mas o Ocarina of Time... Eu teria que voltar a jogar os jogos. Eu voltei a jogar um pouquinho e ver um pouco do gameplay do A Link to the Past pra falar as coisas da pauta de hoje com um pouco de propriedade. Sim, sim. Mas é real que silêncio eu não reparei no A Link to the Past. Eu acho que não tinha. Mas no Ocarina of Time, cara, falando de silêncio, eu me surpreendi a quantidade de silêncio que tem em cutscene. Sim. Eu tava revendo a cena que você toca Saria Song pro Darunia. Tem essa quest que você toca que o chefe dos Gorons tá triste, deprimido e você toca uma música alegre e ele dança e no que ele dança ele fala Mano, quer saber? Entra lá na caverna e pega a minha pedra lá. É isso. Quando ele termina de dançar ele volta a ter aquela carona de sério dele e a música para. Não tá nem... Você não escuta nem a labareda de fogo típica dos... Não tem nada. Não lembrava. E depois eu fui ver cutscenes com com shake quando ele joga as coisas a música para. É, ele tá sem som por muito tempo. Mas eu acho que também é pensado que é um pouco pra evocar um mistério, né? Eu acho. É, eu acho que mais que evocar um mistério aí o silêncio... É, também, mas o silêncio... É a tensão de tipo o que ele vai fazer agora e ele some normalmente. E o silêncio também tá num pouco do lugar do Ah, deixa eu processar isso aqui que eu acabei de aprender. Ou isso aqui que acabou de acontecer, sabe? Tem um momento. É meio que o jogo também te dando um pouco de pausa pra dizer, ó, não vou te influenciar o que você tá pensando, pensa aí. Sabe? Que também se liga um pouco ao realismo, eu acho, sabe? Porque eu acho que os outros jogos eles eram muito cor, imagem, porque não tinha como fazer algo realista, então eles iam pro... E eu acho muito engraçado porque se você vai... A gente tá usando realista, gente, mas a gente tá falando isso sério. Porque, tipo, se você vai ver fita de propaganda, esses dias eu tava vendo umas fitas que, tipo, lançaram no Brasil há muito tempo de propaganda de Zelda e, tipo, eles realmente propagandiavam muito como, olha que realista isso, olha os gráficos mais avançados. Porque era na época. É, mas ao mesmo tempo é um realismo... É que assim, o realismo, só pra fazer esse parêntese, né? O realismo nunca... É... Talvez seja uma forma natural... Usar o termo naturalista veio pro lugar mais correto, mas... Justo. É... Natural de quê, né? E o que é a realidade desse realismo que a gente também tá questionando. Mas é mais de um ponto talvez atrelado a um... A um realismo que pensa uma imersão, né? Justo, é. Não um realismo que imita a realidade, mas um realismo que... É, tipo, pega Final Fantasy, tipo... É. É super fantasia e é super... Daria pra usar realista nesse sentido, assim. É, porque ele tá procurando te inserir um pouco mais nessa... Nessa realidade, nesse espaço tridimensional, né? Acho que tá muito um realismo relacionado mais a isso, né? Mais do que um realismo... Nossa, vou copiar a realidade. Tanto que... É, tu vê se tem um realismo, tipo... Na arte, o realismo que tenta copiar mesmo a realidade é o hiperrealismo, né? É, que não é o caso de ser... É, você vai ver o artwork, ele é mais realista que o jogo, de certa forma, mas, assim... É fantasia... É, porque eu acho que é o que você falou. O que ele quer com o 3D e mesmo os gráficos poligonais é, assim, bom, a sua vida é em 3D, não é em 2D. Isso traz imersão de qualquer forma. Exato. Então ele vai estar pensando música nisso. Mas você sabe que agora que a gente tá falando... Desculpa destocar talvez o som do realismo, mas pensando no silêncio. Que é uma pauta que me interessa muito pensar o silêncio nesse papel. Eu... Eu gosto da ideia de pensar que o silêncio também é um pouco o jogo te dizendo... Opa! Pensa aí, sabe? Deixa eu não... Reflitam. É, deixa eu não te guiar mais com a música. Porque a música tem muito desse papel também, né? De te guiar... É, de dar a mãozinha, né? De te guiar emocionalmente... Agora você tem que estar feliz, agora é triste, agora é cuidado. É, eu acho que o silêncio... É, cara, eu acho que as vezes que tem silêncio ele é mais reflexivo, né? Especialmente as partes do shake, com certeza. Inclusive, cara, eu acho que... Eu vou... Eu vou... Reverse cutscene agora. Não, eu vou quebrar a minha primeira regra do DongoCast, que é não ficar muito tempo falando muito bem dos jogos. A gente sabe que a gente está falando porque a gente gosta. Mas, cara, eu acho que o Crane of Time ele tem tanto assim porque ele respeita o jogador, cara. Lógico, ele tem muito de segurar a mãozinha e ensinar e ter a nave que é chata pra caramba. Respeita o jogador que pode ser uma criança, né? É, mas é que assim, ele tem essas mecânicas chatas que hoje em dia... Sabe o que eu achava que a nave era mais chata? Eu fui jogar agora o remake e achei ela super de boa. Não, ela é de boa. É que a galera... Você pode só não dar atenção pra ela. É que a galera adora... Hate, dá um hate. É. Tipo, a Fia, eu entendo. Mas... Fia da mãe, né? Mas ele é um jogo que respeita muito o jogador nesse sentido de... Cara, eu vou te levar pra uma viagem, mas é a sua viagem. Sabe? É... Talvez eu tô pirando um negócio que não existe só porque tem silêncio em duas cutscenes que eu tô pirando essa ideia. Mas é essa sensação que eu tenho, sabe? De falar, putz, cara, esse jogo me respeita, sabe? Faz sentido. É... Até que cutscenes... Ele te respeita tanto que ele te deixa tocar a música que você quiser no carinho, né? Porque você pode usar outros botões... É, e distorcer a nota. Você pode criar a sua própria música... Você tem que criar a sua própria música pra liberar certas coisas com o espantalho. É. Apesar de que, assim, não tem todas as notas. Mas é, assim... Que mecânica da hora a do espantalho, velho. Eu gosto muito. É o mesmo do... É o mesmo que... É que tem aquele meme que é do Super Mario Maker, né? Que é, tipo... Super Mario faz você mesmo já que você é tão bom. É. Faz aí uma música com as cinco notas. Tá bom. Compõe aí. É, vai. Aperta a letra A oito vezes. Que eu sei que é o que você vai fazer pra lembrar. Eu usava... Eu fazia uma música que tinha todas as notas, assim, pra eu lembrar. Uma de cada vez. Né? É. É, eu fazia... Eu fazia... Eu fazia A, círculo, círculo. Até dá. Eu acho que não dá. Era uma música de oito notas. Então, eu fazia A, cima, esquerda, baixo, direita, cima... Então, eu acho que eles mudaram isso no remake. Que você pode fazer, acho que... Com quanto você quiser, se eu não me engano. Eu fazia com cinco. Que aí era... Memorável. É, eu fazia algo que era mecânico. Até porque... Eu joguei muito Ocarina of Time no... No... Virtual Console. No... No Nintendo Wii. E eu usava o controle de GameCube. E o controle de GameCube e o C é uma alavanquinha, né? Então, eu fazia A... E virava assim. Eu não tinha que apertar um botão de cada vez. Mas... Mas é isso, cara. E eu acho que é super importante a gente lembrar, né? Que... É... A gente tá falando de um jogo que é muitas vezes considerado o melhor jogo da história. Se ele vai perder o trono em muitas discussões é pro Breath of the Wild, que é o outro Zelda. Talvez, sabe? É... E ele estabelece muito o que é um jogo de Zelda e estabelece muito o que é um jogo 3D. É uma coisa que é... É... Perigosíssima falar de Ocarina of Time na internet. A gente tá... Eu tô deixando esse ponto só pro final do episódio. Eu não sei porquê. Mas é porque eu saio... Eu saio dessa conversa com essa sensação de que... É... Existiu ali uma preocupação muito grande em... Como fazer um jogo contar uma história é... Que só um jogo pode contar. Sabe? E eu acho que é isso que eu sinto um pouco do que é esse respeito que eu... Talvez adquiro saio desse episódio com um pouco mais de respeito do... Do que eu tinha pelo jogo. De alto respeito. Não, e de respeito pelo... Ocarina of Time faz, sabe? Porque eu sempre pensei Ah, mas ele não é tão bom assim. Ele é cheio de defeitos. E é cheio de defeitos. Ele faz esperar muito. Pra época, né? Pra hoje. É pra hoje. É pra época. Ele também tinha muito defeito. Não, mas eu quero dizer... Eu quero dizer pra hoje olhando pra época lá atrás, né? É. Sim. Mas é o ponto que eu quero chegar, né? Ele nasce de um... De um... Sei lá, cara. É quando todas as peças meio que se juntam do jeito que elas tinham que juntar. E a música tá no centro de tudo isso. E nós, como compositores de trilhas e jogadores de jogos e pessoas que falam na internet sobre essas duas coisas, eu acho que Ocarina of Time a gente não pode sair desse episódio sem realmente cantar bola e falar Cara, tem alguma coisa muito certa sendo feita com a música ali. Tá atrelado a tudo isso que a gente falou e talvez muito mais coisas. Eu acho que sinto muita falta do Duny não tá aqui porque o Duny tem com certeza teria opiniões muito interessantes sobre o jogo. Mas com certeza não vai ser a última vez que a gente vai falar de Ocarina of Time, né? Não. E eu acho que assim a gente não podia deixar de falar isso no post de cache e você não pode deixar de viver sem jogar o Carinho. Se você tá ouvindo e você não jogou ainda, cara tá perdendo. É. Sinto te informar. Tá perdendo o berço assim da civilização dos games. E você falou assim sobre as peças estarem no lugar. Isso é uma coisa que assim eu tenho muita coisa pra falar mal da Nintendo. Inclusive eles têm vários jogos que são ruins mesmo que não são bons mas assim ela é famosa pelos seus jogos nos quais todas as peças se encaixam. Eu acho incrível. Eles sempre conseguem eles têm uma mensagem queremos passar essa mensagem eles pegam todas as peças que eles vão passar essa mensagem nenhuma mais nenhuma menos. Eu acho que eles são muito bons nisso. Sim. E Zelda talvez seja o marco principal disso. É. É. Não é à toa que é o jogo que tá na lista de melhores jogos de toda a história faz 20 anos quase. E não é a gente que tá falando. É. É. Mas não vou falar também é porque todo mundo fala se todo mundo se jogar numa ponte você vai também. Não. Não é isso. Não, mas estão falando certo. Mas de certa maneira causou um impacto muito grande. Estão falando pra você jogar numa ponte que tem algodão doce embaixo você não só não vai morrer como você vai se deliciar. Mas pra não perder o ponto que acho que a graça da gente fazer um episódio disso é pra realmente sublinhar a importância que a música tem em fazer um jogo se tornar emocionalmente importante. Né. Porque também muita gente fala muito bem de Zelda mais por nostalgia e importância emocional do que pro jogo ser realmente bom. Talvez. Sabe? Porque ele... É, mas é uma nostalgia porque realmente isso teve uma emoção. Exato. Não é uma nostalgia só ah, eu tava vivendo uma época boa. Exato. E é isso. Uma coisa que o jogo faz. É isso que eu tô querendo chegar. Sim, sim. Não tá atrelado só porque nós éramos criança quando nós jogamos. Sim. É porque... Eu joguei esses dias o remake. Posso afirmar. E o remake é, mano é igualzinho assim na real. É tipo, é praticamente a mesma coisa. É quase um port. Tanto que tem muita coisa da jogatina problemática que ele não melhora. Exato. Eu acho que tipo... Que até alguma coisa que o remake de Majora's Mask tenta melhorar e só piora só estraga O que que foi? Ah, eles mudaram a mecânica de luta de batalha os inimigos agora tem um olho que você precisa acertar sabe? E não tinha? Não, é que o Zelda fala assim ah, inimigo de Zelda que não tem um olho pra você acertar todos tem mas de repente todos tem o mesmo olho atrás das costas Que merda E aí eles mudaram mecânicas de movimento do... de quando você bota a máscara do Deku Kid e do Zora estragaram estragaram o jogo no remake porque eles tentaram melhorar o negócio que não precisava ser melhorado podia melhorar outras coisas Eu ia jogar o remake com certeza de que você acha melhor jogar o original? Com certeza Ah, pô queria jogar no 3DS mais fácil Faz o que você quiser Ah, não mas eu só quero fazer eu só quero fazer isso se for melhor mas se vai ser pior que o original Não, mas eles mexeram coisas assim que não precisava mexer e o remake do Ocarina of Time ele não mexe em nada que precisasse ser mexido Ele podia mexer algumas coisas tipo a escada ser 2D Exato A escada ser 2D sabe, mano? Pô, ainda é 2D a escada é pintada saca? Escada 3D você quer dizer, né? Não, o problema é que ela deveria ser 3D ela não é ela é um desenho Tá, entendi agora entendi a sua frase É de que tipo os degraus caso você não esteja lembrado a escada é um triângulo com os degraus pintados é uma rampa exato Entendi Eles não melhoraram isso Ah, mas Cara, dá aflição porque o resto tá tudo melhorado e você vê que a escada ainda tá assim saca? Porra Não, mas eu falo de coisas mais do tipo Gameplay É, os inimigos vão responder ao seu movimento no espaço de uma maneira diferente que uma das minhas reclamações com a Karina é que as batalhas são meio esperar o inimigo dar uma janela que você não sabe quando vai acontecer você não consegue forçar essa janela do cara te atacar e você procura Consegue sim Os Talfos super rola eu descobri um jeito você vai andando meio de lado pra ele e você força ele te dar uma espadada Tá, então talvez eu seja ruim mesmo Mas a questão é essa voltando pro ponto final só pra repetir reiterar e voltar tentar fechar esse episódio pra mim o foco é esse é um jogo que jogão é e que a música tá muito envolvida na importância emocional que ele tem e portanto no impacto que ele tem cara não é assim a música não é a única peça mas a música tá muito lá no centro da história eu acho que como podcast de música de videogame a gente precisava sublinhar isso é isso meu é a mesma forma que a música desse jogo está intrinsecamente ligada a todas as trilhas sonoras de videogame que vieram subsequentemente difícil separar ah cara eu acho que assim eu não sei eu não sei o que é música de videogame sem ter Zelda é vamos ter que insistir em outra realidade é isso que eu quero dizer não tô dizendo que todo mundo viu Zelda falou nossa eu vou usar a música de Zelda pro meu jogo mas eu quero dizer tipo assim o mundo foi outro o mundo de trilhas sonoras tornou-se outro assim que saiu Zelda sim é isso aí cara você tem mais alguma coisa a dizer sobre O Recony of Time? Joguem Joguem O Recony of Time de novo se faz tempo é ou não e pode no remake que é melhor mesmo ou não mas assim jogue jogos bons e aproveite que você viveu na vida em que existia esse jogo tem muita coisa merda na vida muitas coisas que eu não acho que a gente tem que agradecer gratidão foda-se essa é uma delas que você pode agradecer das poucas mas é corretíssimo muito obrigado projeto que amamos que amamos tanto da música da música de videogames que amamos tanto Amém.